O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual a gente segue repercutindo a invasão russa à Ucrânia. União Europeia aceita Ucrânia e Moldova como candidatos ao bloco. Pois é, aqui a gente vai fazer um breve giro sobre as últimas da guerra e notícias relacionadas à guerra. Aqui fazendo um aviso, que talvez a gente, né, talvez devesse ter feito lá no início do programa, mas esse é um programa que, né, como são três semanas praticamente de conteúdo, né, de notícias, então eventualmente algumas coisas ficam de fora, sempre vai ter chance de ter coisas que a gente não viu, coisas que passaram batido, ou então coisas que na hora de fazer o roteiro acabam ficando para trás, porque, ah, tem uma notícia mais atual que já fala sobre isso. Então, assim, se ficou faltando alguma coisa, se o ouvinte fala, ah, não, mas vocês não comentaram sobre isso, sobre aquilo lá e tal, por favor, tenha esse contexto em mente, né, que é muita coisa do mundo inteiro, por três semanas praticamente, num programa só, né, então tem esse aspecto. Então, começando o nosso giro da guerra, no último dia 23, quinta-feira, ontem, o Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, anunciou que o Conselho oficialmente aceitou o status, né, de países candidatos para a Ucrânia e Moldova à União Europeia, tá? Isso significa o quê? É um símbolo, é um símbolo de apoio, tá? Então, assim, reconheceu o status de candidato, assim como outros países possuem esse status. A Turquia, por exemplo, desde dezembro de 99. Então, é um ato simbólico, a gente já explicou aqui, né, como a Ucrânia sempre foi vista como um abacaxi gigantesco para a União Europeia, com a guerra esse abacaxi se torna ainda mais complicado, ainda mais delicado, né? Então, né, aceitar Moldova também com esse status também é um ato simbólico, tá? Porque Moldova ainda menos que a Ucrânia, porque assim, Moldova, ela não chega a ter as características do gigantismo territorial, populacional que a Ucrânia tem, porém a Ucrânia, ela tem acordos e negociações com a União Europeia já tem uma década, pelo menos, né? Moldova não. Moldova tem o seu primeiro governo pró-União Europeia, né, da Maia Sandu, na sua história independente, agora, tá? Então, o caso de Moldova é ainda mais simbólico, tá? Então, é importante ter em si mente que, e a gente já explicou isso em programas anteriores, né, de que esse papo de que a Ucrânia vai se tornar um integrante da União Europeia de maneira express, por conta da guerra, por conta da solidariedade, por conta do apoio aos ucranianos, é uma ilusão, e é uma ilusão um pouco perigosa, tá? Porque, assim, relembrando algo que a gente já comentou, quais são os países que apoiam essa candidatura express da Ucrânia? São países que, por razões históricas, por razões geográficas, têm um cenário muito mais tenso com a Rússia, como os países bálticos, como a Polônia, e não são os países que pagam a conta, tá? Para um país se tornar, de fato, integrante da União Europeia, tem que ter o crivo de França, Alemanha, Itália e Países Baixos. Então, assim, sem esses quatro países, que são os países que pagam a conta, não vai ter, tá? Então, essa acaba sendo a principal notícia, mas é uma notícia que os nossos ouvintes já estavam esperando e já estão contextualizados, já estão por dentro. Como sempre, antes da gente falar de outras notícias em relação à guerra, passar aqui por algumas breves notícias do front. A ocupação russa de toda a região do Dombas, ou seja, os Oblasts, Donetsk e Luhansk, já está quase concluída. No último programa, a gente havia comentado que era uma questão de tempo, para que, pelo menos, esses Oblasts fossem completamente ocupados por forças russas. Mas, começando, no dia 5 de junho, domingo, nós tivemos ataques com mísseis russos contra Kiev, que foi o primeiro ataque a Kiev em cinco semanas, com a Rússia afirmando que estava atacando depósitos de armamentos fornecidos pelo Ocidente. Depois, no dia 14 de junho, como uma notícia de destaque, o governo da autoproclamada República Popular de Donetsk acusou as forças ucranianas de terem bombardeado regiões civis dentro do Oblast, ou seja, acusaram os ucranianos de terem atacado a população civil. No dia 17 de junho, um navio russo, um navio russo de apoio, o Vassilibek, foi afundado no Mar Negro depois de sofrer ataques com mísseis antinavio fornecidos pelo Ocidente. Mais um episódio ali de guerra naval no Mar Negro, especialmente em torno da Ilha da Serpente. Também em relação ao fronte, tivemos o que talvez tenha sido o principal ataque ucraniano contra o território russo até esse momento, já que os ucranianos, no dia 22 de junho, atacaram uma refinaria de petróleo dentro da Rússia, na região de Rostov, usando dois drones, usando dois drones, entre aspas, kamikaze, aquelas munições errantes. Hoje, dia 24, sexta-feira, foi confirmado que, para os ucranianos, usando o termo ucraniano, um colaboracionista, um político ucraniano que estava trabalhando na administração pró-Rússia em Kersom, no sul da Ucrânia, perto da Crimea, o Dmitry Savulitschenko, ele foi morto num ataque à bomba, muito provavelmente realizado por guerrilhas pró-Ucrânia ou por forças especiais ucranianas. E também hoje, foi confirmado que o governo ucraniano ordenou a retirada das tropas ucranianas na última grande cidade da região do Dombas. Então, ordenaram que as forças que estavam defendendo a cidade cruzassem o rio de volta para não serem completamente cercadas. Então, por isso que eu mencionei lá no início que a completa ocupação do Dombas pelas forças russas é uma questão de tempo. Saindo do front, falando da guerra econômica, no último dia 7, a Rússia congelou os ativos de empresas estrangeiras e de bancos estrangeiros de países hostis e também de alguns países não hostis, de outros países europeus, dentro da Rússia. Num total de 17 bilhões de dólares de ativos congelados. No dia 7 de junho, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ampliou as sanções contra a Rússia e proibiu qualquer empresa dos Estados Unidos, qualquer fundo de investimentos dos Estados Unidos, de comprar títulos da dívida russas, ações russas ou ativos russos, mesmo em mercados secundários. Então, porque ainda fundos de investimentos dos Estados Unidos ainda circulavam dezenas de bilhões de dólares em ativos russos, em mercados secundários, e agora o Tesouro dos Estados Unidos proibiu isso completamente. Falando em questões econômicas, os laços econômicos entre Rússia e China, no último dia 10, os dois países inauguraram uma nova ponte no extremo oriente, que vai ligar a cidade chinesa de Haihe à cidade russa de Blagoveshchenk, sobre o rio Amur, que fica ali perto da fronteira com a Mongólia, da tríplice fronteira com a Mongólia. Segundo o informe oficial do governo russo, isso vai permitir que um milhão de toneladas de bens e passageiros cruzem a fronteira a mais por ano e vai economizar 1.500 quilômetros em rotas de caminhões, embora vá ter um pedágio relativamente caro, especialmente para os caminhões. Não vai ser uma ponte completamente gratuita. E também em relação à Rússia e China, a China aumentou no último mês de maio em 55% a sua compra de petróleo russo em relação a maio de 2021. E hoje a Rússia desbancou a Arábia Saudita como o maior fornecedor de petróleo para a China. No dia 14 de junho, a União Europeia cortou mais três bancos russos do sistema SWIFT e, muito interessante, cortaram o Sberbank do SWIFT, que é o maior banco do varejo russo. O maior banco de varejo russo foi cortado o sistema SWIFT. Ah, mas Felipe, o que é o sistema SWIFT? Basicamente, o sistema de comunicação de transações entre os sistemas bancários e a Vivian explicou melhor o que é esse sistema, qual a importância dele, lá no primeiro programa sobre a guerra da Ucrânia. É um programa que, inclusive, está fixado lá na home do site de Xadrez Herbal. Então, é um programa que teve quase seis horas. Então, se você for, novamente, um ouvinte mais recente, alguma coisa assim, quer se atualizar ou quer recapitular algumas coisas do início da guerra, vai lá e ouve esse programa. Também em relação às sanções, o presidente da China, o líder chinês, o Xi Jinping, disse na conferência dos BRICS, que a gente vai falar mais no Bloco Cheque, que as sanções contra a Rússia são fruto de uma mentalidade da Guerra Fria e que a China apoia as preocupações de segurança russas. Agora, ainda em economia, mas falando de gás e energia, meu caro Matias, nessas últimas semanas, tivemos, no dia 11, a Tanzânia assinando acordos com a empresa Shell, britânica, e a norueguesa Equinor para um projeto de 30 bilhões de dólares de exportação de gás natural liquefeito para o início das operações por volta de 2029, 2030. Então, a Tanzânia possivelmente vai se tornar um grande ator também no mercado de gás e, assim, falar, vai suprir gás para a Europa, substituir o gás russo? No curto prazo, não. Estamos falando de exportação para 2030, mas é possível, embora tenha a questão da distância geográfica. A Gazprom, a principal estatal russa de gás, diminuiu em 40% o fornecimento de gás para a Alemanha pelo gasoduto Nord Stream 1, no Mar Báltico. Segundo, a empresa é porque são necessários reparos em algumas turbinas, e esses reparos estão atrasados porque eles deveriam ser realizados pela empresa alemã Siemens e, por conta das sanções, os reparos estão atrasados. Veja, essa notícia é do dia 14 de junho. Aí, no dia 23 de junho, também conhecido como ontem, quinta-feira, o ministro alemão da Economia, o Robert Habeck, afirmou que a Alemanha corre o risco de racionamento de gás, já que os seus estoques estão no nível baixo, e que a Rússia está usando o gás como arma em retaliação contra a Alemanha. E para tentar destruir a unidade europeia. Então, assim, é interessante ligar as duas notícias, porque a Alemanha foi muito criticada por algumas pessoas, alguns grupos ativistas e alguns governos, especialmente os Estados Unidos, por continuar importando gás russo, inclusive com pagamento em rublos. Porém, agora, a Rússia pegou e alegou essa questão da manutenção para diminuir o fornecimento. Pode ser uma questão real de manutenção? Pode. Pode ser apenas um discurso para você botar uma cartada na manga e pressionar a Alemanha? Pode ser também. Então, o próprio ministro alemão falou que corre o risco de um eventual racionamento de gás na Alemanha. Também em relação a gás, nós tivemos um anúncio, no dia 16 de junho, no Cairo, de um acordo para exploração de gás natural no Mediterrâneo entre União Europeia, Israel e Egito. O Egito que também quer se tornar um grande ator, um grande player no mercado de gás natural. A gente já havia comentado dessa possibilidade lá no início da guerra, de que como a União Europeia poderia substituir o gás russo. Uma das possibilidades era o gás vindo no Mediterrâneo. Porém, não é em quantidade suficiente. Não são reservas grandes o suficiente. Mas, de qualquer maneira, já temos movimentos nessa direção e no dia 16 tivemos esse acordo entre União Europeia, Israel e Egito para o fornecimento de gás. Também em relação ao fornecimento de gás para a Europa com outros parceiros, foi realizada uma conferência nessa semana, no último dia 21 de junho, entre Argélia, Níger e Nigéria para construir um gasoduto transaariano que ligaria Nigéria ao Níger, passaria pela Argélia e chegaria à União Europeia. É um projeto de 13 bilhões de dólares. É um projeto que já existe, já é especulado desde o final da década de 1970. Segundo Al Jazeera, inclusive, existe até um acordo preliminar entre os três países assinados em 2009. Porém, se questionava a viabilidade econômica desse projeto e também questões de segurança. Porque você ter um gasoduto passando, cruzando o Saara, seria um eventual alvo para grupos militantes, grupos terroristas, enfim. Então, questões de segurança também afetam. E aí, temos, estamos falando aqui, gás, novos fornecedores para a Europa, no caso, para suprir o gás russo, substituir o gás russo, um possível racionamento de gás na Alemanha, então, um cenário aqui de uma possível crise energética. Então, como substituir esse gás, no médio e longo prazo, por outros fornecedores de gás. No curto prazo, o que os países baixos, Áustria e Alemanha, vão fazer? Vão reativar termoelétricas a carvão, provisoriamente, com limitações no rendimento, o que seria uma reversão das políticas ambientalistas desses países, das metas ambientais desses países em relação ao uso de carvão mineral como fornecimento, como matriz energética. Também é interessante lembrar que, no caso da Alemanha, nós temos a busca por tentar retomar a produção de energia via nuclear, com as usinas nucleares, que foram desativadas ali no início do século XXI. Aí, falamos de economia, falamos de gás, agora falar rapidamente de grãos, já que a Rússia fez uma proposta de escoar a produção de grãos ucraniana pelo Mar Negro, com mediação da Turquia. E aí, no último dia 21 de junho, a Turquia anunciou que vai sediar uma conferência com representantes russos, ucranianos e das Nações Unidas em Istambul para discutir uma espécie de corredor de exportação humanitária. Lembrando que a Rússia, ao pressionar a produção de grãos ucraniana e manter o bloqueio no Mar Negro, busca, com isso, ter uma moeda de barganha, uma ferramenta ali, uma moeda de troca, em relação às sanções impostas contra a Rússia pela guerra. Então, olha só, já que vocês estão me sancionando, a gente vai pressionar aqui, vamos impedir a exportação de grãos, lembrando que Ucrânia e Rússia são dois dos maiores exportadores de grãos do mundo, e pelo Mar Negro passa ali boa parte do comércio mundial. O governo dos Estados Unidos, por sua vez, no último dia 15, anunciou que pretende construir silos temporários na fronteira da Polônia com a Ucrânia para permitir que a produção ucraniana de grãos seja eventualmente escoada por terra, por via ferroviária. E, também em relação a isso, tivemos um episódio que alguns nossos ouvintes devem ter visto nas redes sociais e tal, que o Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, estava em Ankara, capital da Turquia, no último dia 9 de junho, ele estava ali para discutir como parte dessas discussões justamente sobre um corredor humanitário de grãos, e aí na conferência de imprensa final, um jornalista ucraniano pediu a palavra e perguntou para o Lavrov que, além dos cereais, que outros bens ucranianos vocês estão roubando e para quem vocês os estão vendendo. E aí, o Lavrov respondeu assim, vocês ucranianos sempre se preocupam sobre o que vocês podem roubar, e aí pensam que todo mundo pensa desse jeito, ou seja, vocês que são ladrões e pensam que todo mundo pensa desse jeito. Nossos objetivos são simples, nós queremos salvar as pessoas do regime neonazista, nós não estamos obstruindo os grãos, e para eles saírem dos portos, o senhor Zelensky precisa autorizar apenas isso, ou seja, dizendo que o governo ucraniano, então, que estaria segurando as exportações de grãos, como, por sua vez, a Ucrânia ter uma ferramenta de pressão contra a Rússia. Então, falando, olha, vocês têm que nos ajudar contra a Rússia, porque a Rússia está barrando a nossa exportação de grãos e aí o mundo vai passar fome. Então, acaba sendo tudo uma grande moeda, uma grande ferramenta de bargana. E quatro dias antes, o Lavrov teve que cancelar compromissos em Belgrado, lembrando que a Sérvia é a principal aliada russa nos Balcãs, justamente porque ele não obteve autorização dos países limítrofes para utilização do espaço aéreo. Lembrando que a Sérvia é um país que não tem acesso ao mar, então ela está cercada ali de países, muitos dos quais ela também não tem uma relação tão boa, então o Lavrov não pôde chegar à capital Sérvia por conta desse bloqueio do espaço aéreo. Aí, falando de outras questões diplomáticas, no último dia 7 de junho, o governo russo anunciou que suspenderia um acordo de pesca com o Japão, era um acordo de 98, que autorizava navios pesqueiros japoneses a operarem nas ilhas Kurilas, que as três ilhas do sul são uma disputa fronteirista entre Japão e Rússia, herdada da Segunda Guerra Mundial e do fato de que os dois países nunca assinaram um tratado de paz definitivo, e por esse acordo de 98, os navios pesqueiros japoneses podiam operar em águas russas e pagavam uma taxa para isso, pagavam ali para poder operar nessa região. Porém, por conta do governo japonês, por conta das sanções, não tem pago as taxas, porque não tem mais a conexão bancária, enfim, o Japão pode temer que eventualmente seja alvo de sanções pelos Estados Unidos, por violar as sanções contra a Rússia, enfim, o fato é, o governo russo falou, olha, o Japão não está pagando as taxas, então estamos suspendendo o acordo. E aí, navios russos e chineses, inclusive, realizaram uma operação de patrulha na região, ali, como um claro recado aos japoneses e também em relação ao fim desse acordo. também em relação a outras notícias diplomáticas, o parlamento russo confirmou a saída do país da Corte Europeia de Direitos Humanos, que já havia sido anunciado. No último dia 15 de junho, o governo Biden anunciou mais um bilhão de dólares em armamentos para a Ucrânia, incluindo aí munição, novos sistemas e tudo mais, todos aqueles pacotões que a gente já falou. no último dia 15 de junho, o presidente da Turquia, o Erdogan, falou que são necessários passos concretos para que Finlândia e Suécia possam se tornar integrantes da OTAN, ou seja, continuando a criar a dificuldade para depois vender a facilidade. O Jans Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, disse que teve uma conversa produtiva com o Erdogan sobre antes da cúpula da OTAN, e disse que as preocupações de segurança da Turquia são legítimas. Então, dando crédito à Turquia no seu processo de negociação com Finlândia e Suécia, que a Turquia acusa de abrigar movimentos terroristas e os curdos, os movimentos terroristas, no caso, que seriam os movimentos curdos. também em relação a notícias diplomáticas, no último dia 16 de junho tivemos a visita dos três principais líderes da União Europeia a Kiev, o alemão Olaf Scholz, o italiano Mario Draghi e o francês Emmanuel Macron. Os três viajaram juntos de trem para Kiev, se encontraram com Zelensky, muita gente compartilhou as fotos e fizeram memes e tal, porque os três ali de terno, todos arrumados, e o Zelensky ali com a sua camiseta das Forças Armadas Ucranianas, com uma roupa mais não tão formal. Então tivemos essa visita, mas que, novamente, representou um apoio simbólico, os países afirmando que vão fornecer mais armamentos, que vão fornecer mais apoio e tal, nada de outro mundo dessa visita. Tivemos um cidadão marroquino e dois cidadãos britânicos condenados à morte em Donetsk, pelas autoridades separatistas pró-Rússia, eles que foram condenados por serem mercenários, isso seria violando as leis à guerra, ou seja, eles não seriam combatentes legítimos, então eles seriam condenados à pena de morte. O governo britânico argumenta que eles são prisioneiros de guerra, por isso são protegidos pela Convenção de Genebra, que eles não são mercenários, porém que eles lutavam afirmando que eles lutavam como integrantes do exército ucraniano. E segundo a imprensa britânica, ambos já residiam na Ucrânia antes da invasão. Já o cidadão marroquino, ele estudava na Ucrânia antes da guerra, o governo marroquino não se pronunciou, o governo marroquino que tem boas relações com a Rússia, é importante mencionar isso, e o cidadão de origem marroquina, ele tem nacionalidade ucraniana também, ele é um cidadão binacional, então provavelmente a argumentação vai ser a mesma, de que ele era um combatente irregular das forças ucranianas e não um mercenário estrangeiro. É importante você ter citado essa questão das boas relações entre Marrocos e Rússia, porque o Zelensky fez um chamado aos países membros da União Africana e apenas quatro atenderam ele, foram Senegal, Costa do Marfim, Líbia e República do Congo, então mostra como que a presença russa e chinesa tem feito esse jogo diplomático em relação à invasão dentro da comunidade africana? Tivemos um incidente no dia 17 de junho na qual um navio russo teria violado as águas territoriais dinamarquesas duas vezes, com o governo dinamarquês protestando, é claro, perto da ilha de Cristianço, que fica perto do esclave russo de Kaliningrado, e aí, falando em Kaliningrado, alguns nossos ouvintes certamente conhecem, já devem ter visto isso, sabem nessa situação, outros talvez não conheçam, mas assim, existe um enclave russo espremido ali entre Polônia e Lituânia, que é a região de Kaliningrado, que é a antiga cidade prussiana de Königsberg, a antiga capital do Reino da Prússia, e que depois era uma cidade do Império Alemão e da Alemanha até a Segunda Guerra Mundial, que depois foi ocupada por tropas soviéticas e passou a ser parte da União Soviética. Inclusive, o período pós-Segunda Guerra Mundial, foi um período de diversas transferências de população na Europa, termo para normalmente expulsão de pessoas, expulsão de alemães, poloneses, húngaros, incluindo a expulsão de alemães da antiga Königsberg, que foi rebatizada como Kaliningrado, e ela ser povoada por pessoas de origem russa, especialmente comunidades militares. Kaliningrado é uma das regiões mais militarizadas do mundo. Então, nós temos uma cidade russa ali, espremida entre Polônia e Lituânia. Ou seja, para que russos e bens e alimentos e tudo mais possam ir da Rússia para Kaliningrado de trem, eles passam pela Lituânia. E a Lituânia, no último dia 18 de junho, disse que tudo que estiver sujeito a sanções da União Europeia não poderá passar pelo território lituano para ir da Rússia até Kaliningrado. Isso inclui materiais de construção, carvão mineral e, segundo o governador de Kaliningrado, cerca de 50% de tudo que a região precisa, de tudo que a região recebe da Rússia, está incluso nessa lista. Então, nós temos aí um risco de um bloqueio de Kaliningrado por terra. Óbvio, o fornecimento, o transporte marítimo de cargas pode continuar pelas águas internacionais, então você sai da região de São Petersburgo, vai pelo Báltico e chega até Kaliningrado. Mas é óbvio, nós temos um transporte mais caro do que por ferrovia, mais caro e mais demorado. Então, o governo lituano, inclusive, disse que ainda vai esperar uma clarificação, um esclarecimento da União Europeia sobre quais as cargas poderiam estar sujeitas a essas sanções, a esse bloqueio. E o governo russo, obviamente, protestou no último dia 21 de junho, afirmando que eram ações hostis por parte da Lituânia e que o governo russo poderia tomar medidas apropriadas que teriam um impacto seriamente negativo na população da Lituânia. O governo lituano, por sua vez, disse que não era um bloqueio, que é apenas a implementação das sanções europeias e que coisas como alimentos, por exemplo, vão poder continuar transitando normalmente. Então, que não seria um bloqueio, um cerco de Kaliningrado ou algo do tipo. E num quadro maior, o ministro de Relações Exteriores lituano, o Gabrielus Landesbergs, disse que se a gente permite que um país como a Ucrânia perca territórios, então todo mundo está em perigo. A Lituânia sente essa ameaça russa. Também em relação a notícias diplomáticas, o novo comandante do exército britânico, ao assumir o cargo, o general Patrick Sanders, disse que é necessário forjar um exército capaz de lutar ao lado dos nossos aliados e de derrotar a Rússia em combate. Foram as palavras dele ao assumir o cargo de comandante do exército britânico. depois a gente volta para os bálticos, já que no último dia 21 a Estônia protestou porque um helicóptero russo teria violado o seu espaço aéreo no último dia 18 de junho, inclusive convocando o embaixador russo na Estônia para protestar contra essa séria violação do seu espaço aéreo. também no dia 21 de junho o porta-vaso Kremlin Dmitry Peskov disse que a Rússia não descarta a pena de morte aos dois combatentes de origem dos Estados Unidos que foram capturados na Ucrânia afirmando que o governo não comenta decisões judiciais e que não tem o direito de interferir. Os dois estão num centro de detenção na região de Donetsk justamente. Também em relação a questões diplomáticas diplomáticas nem tanto no último dia 17 sexta-feira o governo dos Estados Unidos testou quatro mísseis balísticos foram lançados de um submarino perto da costa da Califórnia aí ficou muito um aviso para a Rússia um aviso para a Coreia do Sul para a Coreia do Norte é um aviso para não sei quem e tal mas é importante lembrar que todo tipo de teste de míssel balístico ele é notificado entre as potências justamente para evitar um incidente de um país achar que olha isso é um teste eles estão lançando um míssel contra a gente estão atacando a gente então de qualquer jeito os Estados Unidos testaram quatro mísseis balísticos no dia 17 mas repito todo esse tipo de teste é notificado às outras potências para evitar algum incidente e finalmente ontem dia 23 de junho os governos dos Estados Unidos anunciou mais meio bilhão de dólares em assistência de segurança para a Ucrânia para a gente fechar essa grande atualização esse grande giro sobre o conflito outras notícias ligadas à guerra ligadas à Rússia ligadas à Ucrânia no último dia 4 de junho morreu o Dmitry Kovtun um agente do Serviço de Inteligência Russo que era um dos principais suspeitos de ter envenenado o Alexander Litvinenko aquele crítico do Putin que morreu envenenado em Londres em 2006 e ele morreu muito provavelmente de Covid no caso o suspeito no dia 7 de junho o presidente ucraniano visitou o front na região do leste do país e ele numa entrevista ao jornal Financial Times disse que já perdemos gente demais para simplesmente ceder o território vamos sofrer mais perdas mas as pessoas são minha prioridade e precisamos de equipamento então sobre eventuais negociações e tal até porque com a eventual concretização da ocupação do Dombas pela Rússia muito provavelmente teremos uma nova rodada de negociações uma tentativa de uma nova rodada de negociações no dia 7 de junho a Rússia transferiu cerca de mil ucranianos capturados em Mariupol para a região de Moscou onde eles seriam todos interrogados e eventualmente investigados no dia 8 de junho a enteada do rabino Pinchas Goldschmidt disse que o rabino saiu da Rússia semanas depois da guerra por ser crítico à guerra contra a Ucrânia e ele estaria exelado ele que era o rabino chefe de Moscou desde 1993 e também um dos principais líderes da Convenção Europeia de Rabinos no dia 8 de junho o Vladimir Putin pela primeira vez adiou a sua maratona anual de perguntas telefônicas que ele recebe dos cidadãos que ele faria durante o Fórum Econômico de São Petersburgo que eu já mencionei e foi adiado pela primeira vez desde 2004 ali uma espécie de fale com o presidente versão russa era fale com o presidente o programa do Vargas o do Vargas eu não lembro o da ditadura era a hora do presidente não era? a hora do presidente meu Deus mas quem começou isso aqui no Brasil foi o Vargas e durante o Fórum Econômico de São Petersburgo ele o Vladimir Putin estava explicando a semana a semana do presidente na época da ditadura a semana do presidente estava explicando a agenda russa na Ucrânia e ele afirmou que o Kizar Pedro o Grande quando entrou em guerra com a Suécia no século 18 ele não tomou o território sueco ele retomou o território historicamente russo e que seria a mesma coisa que a Rússia estaria fazendo na Ucrânia ou seja ligou ali a questões nacionalistas questões de identidade nacional que a gente já mencionou aqui que a gente já explicou algumas vezes e ele meio que assim eu não vou dizer que que ele se comparou diretamente mas ele colocou ali as duas coisas no mesmo contexto e não é a primeira vez longe disso que o Vladimir Putin faz ali elogios tece ali uma imagem panegírica do Pedro o Grande e como eu disse ele não se comparou diretamente mas ele colocou ali os dois no mesmo contexto então ele certamente é um fanboy do Pedro o Grande então ele tem ali ele como seu grande ídolo né então aí tivemos um caso que todos os nossos ouvintes nos marcaram no Twitter né já que no dia 16 de junho um agente de inteligência russo o Sergei Vladimirovich Tcherkasov de 36 anos de idade ele foi detido no Tribunal Penal Internacional em Haia nos Países Baixos usando uma identidade falsa né chamado Victor Müller Ferreira Victor com K inclusive ele se passava por um estudante brasileiro estagiando no TPI e ele inclusive estaria construindo essa identidade né paralela né há 10 anos enfim ele se apresentava ali como um estudante brasileiro de raízes irlandesas e aí assim mandaram mal na pesquisa porque a comunidade de origem irlandesa no Brasil é muito pequena né porque Pedro o Pedro Grande né Pedro II né vetou a imigração de irlandeses para o Brasil né dizendo que eles eram rufiões né depois de de um incidente então ele foi detido e foi extraditado para o Brasil né então assim e por ironia do destino hoje está cheio de brasileiro na Irlanda muitos que são nossos ouvintes inclusive um abraço aí para toda a nossa comunidade xadrez herbalística realiza um encontro em Dublin tá e enfim provavelmente num pub né é de preferência num pub e aí com todos os esterótipos possíveis vestidos de leprechauns e tudo verde e São Patrício mentira enfim façam o que vocês quiserem mas organizem o encontro do xadrez herbal e na Irlanda sucursal Dublin mas então assim é é muito difícil saber direito qual que é a história do cara o que é inventado qual a origem do que foi inventado e tal mas o fato é era um um agente de inteligência russo posando como um um brasileiro fazendo ali um estágio fazendo um mestrado um negócio assim no TPI ele foi capturado e foi enviado para o Brasil né porque usava identidade documentos falsos brasileiros outra notícia é que o Reino Unido vai sediar o Eurovision em 2023 né já que o Eurovision normalmente ele é sediado pelo país que venceu a edição anterior né e o a edição 2022 como a gente repercutiu aqui no programa foi vencida pelos competidores ucranianos porém né não tem como o Eurovision ser realizado na Ucrânia né então será realizado no Reino Unido né provavelmente com várias homenagens a Ucrânia enfim no dia 17 de junho também em Moscou um ex-funcionário da Embaixada dos Estados Unidos em Moscou foi setenciado a 14 anos de prisão por tráfico de drogas ele que teria uma grande quantidade de maconha em sua posse o nome dele é Mark Fogel a gente vai falar mais de maconha e Rússia e cidadão dos Estados Unidos quando a gente falar de novo né atualizar sobre atleta da WNBA no próximo bloco quer dizer daqui a dois blocos o secretário-geral Daltano dia 19 domingo disse que o bloco não pode abandonar o apoio a Kiev e que a guerra na Ucrânia provavelmente será muito longa e pode durar anos no dia 20 de junho tivemos uma grande manifestação em Tbilice capital da Geórgia pela pelo reconhecimento do status do país como candidato à União Europeia por quê? porque a Geórgia que também negociava com a União Europeia a Geórgia que também foi invadida pela Rússia em 2008 temos a questão ali da Abikasa do Ossetia do Sul Geórgia um país muito menor e entre aspas foi passada para trás com o reconhecimento de Ucrânia e Moldova como candidatos à União Europeia então tivemos uma grande manifestação que teria reunido cerca de 60 mil pessoas na marcha pela Europa pelo pedido do reconhecimento da aproximação entre Geórgia e União Europeia no último dia 21 de junho o Dmitry Muratov o editor do Novaya Gazeta o principal jornal de oposição ao Putin na Rússia e laureado com o Prêmio Nobel da Paz ele justamente a gente havia avisado que ele faria esse leilão mas tivemos o leilão da medalha de ouro dele do Novo da Paz e todo o dinheiro do leilão seria revertido para a Unicef para a resposta humanitária em relação à guerra na Ucrânia e foi vendido por um valor recorde para um item ligado ao Nobel por 103 milhões milhões e meio de dólares para um comprador não identificado que participou por telefone inclusive a oferta anterior ela estava na casa dos 16 milhões de dólares e aí o camarada ligou e falou olha ofereço aqui 103 milhões de dólares e meio tá então se foi de 16 para 103 então quem ligou botou os dois pés no peito na hora de fazer o seu lance no último dia 22 de junho o governo de Moscou rebatizou o nome da rua onde fica a Embaixada dos Estados Unidos então agora a Embaixada dos Estados Unidos fica na Praça República Popular de Donetsk a Embaixada Russa em Washington fica na Praça Boris Lentsov que é o opositor aí recentemente o governo acho que de Vilnius mudou o endereço de onde fica mudou o nome do endereço onde fica a Embaixada Russa para heróis ucranianos então mais uma dessas ações que busca constranger o outro e finalmente como última notícia do giro da guerra no último dia 22 de junho a Repórteres Sem Fronteiras denunciou que as autoridades russas executaram um fotojornalista ucraniano chamado Max Levin no dia 1º de abril perto de Kiev segundo a Repórteres Sem Fronteiras o jornalista estava sim identificado como imprensa porém como a identificação era azul parecida com a identificação que soldados ucranianos usavam ele talvez pudesse ter sido confundido porém ele foi capturado teria sido capturado interrogado torturado executado e ao fazer isso as autoridades russas teriam confirmado que ele era um jornalista então a execução seria um crime de guerra em bom português Bem Felipe a gente segue agora no velho continente com outras notícias não relacionadas a Rússia e Ucrânia Pois é para começar o governo búlgaro que o primeiro governo pró União Europeia pró Ocidente da Bulgária em muito tempo caiu depois do orçamento não ser aprovado no parlamento também discutindo também foi debatido e o governo também foi derrotado se a Bulgária deve ou não apoiar a ascensão da Macedônia do Norte à União Europeia Bulgária e Macedônia do Norte a Macedônia do Norte a gente já explicou aqui várias vezes sobre a questão com a Grécia especialmente a questão do Naming Rights que precisou chegar a seu acordo estabelecendo a Macedônia do Norte ou seja um qualificador geográfico para que a Grécia normalizasse as suas relações com o país e com isso retirasse as obstruções à ascensão da Macedônia do Norte à União Europeia e à OTAN porém a Bulgária também tem questões históricas disputas históricas com a Macedônia do Norte que a gente nunca falou muito no programa normal mas a gente tem um fronteiras invisíveis do futebol nosso podcast de história que ainda está paralisado para desespero de muitas pessoas nós temos um episódio sobre a Macedônia do Norte em que a gente fala um pouco dessas ligações com a Bulgária especialmente inclusive por exemplo durante a Segunda Guerra Mundial boa parte do território que hoje é a Macedônia do Norte foi ocupado pela Bulgária porque a Bulgária vê parte desse território como seu enfim a população da Macedônia do Norte é uma população eslava é uma população entre aspas prima dos búlgaros usando aqui um termo bem 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 flexível tá gente antes que algum nacionalista búlgaro ou antes que alguma embaixada emita uma nota de protesto são povos que tem ali conexões históricas então com isso o governo búlgaro com essas duas derrotas o governo búlgaro colapsou e aí a Bulgária vai conseguir talvez a proeza de superar Israel e superar o papel que a Espanha também tinha aqui no programa e ter a sua quarta eleição desde abril de 2021 então vai ser pode ser interessante agora sendo um pouco um pouco mala na época da formação do governo a gente avisou aqui que era uma coalizão muito frágil que estava um parlamento muito pulverizado então assim eu não estudo as notícias búlgaras o suficiente para comentar qual seria um ponto de clivagem mas que a coalizão estava frágil isso era fato porque é um parlamento um pouco pulverizado então na hora de votar o orçamento do país o governo colapsou e poderemos ter novas eleições aí da Bulgária a gente vai continuar nos Balcãs primeiro que no dia 10 de junho o Olaf Scholz o chanceler alemão ele participou com uma conferência com o primeiro ministro do Kosovo Albin Kurt em Pristina lembrando que o Kosovo é uma região autônoma independente reconhecida como país por vários países porém não é reconhecida por diversos outros no caso da União Europeia especialmente a Espanha mas enfim o Olaf Scholz disse que apoia a aspiração do Kosovo para que não sejam necessários vistos para que cidadãos kosovares possam transitar pela União Europeia e que a União Europeia precisa priorizar as suas relações com os Balcãs e isso é interessante ele ter dito o Olaf Scholz porque são duas coisas primeiro vários dos países balcânicos são candidatos à União Europeia há muito tempo inclusive os mais recentes integrantes dos mais recentes integrantes da União Europeia vieram dos Balcãs o próximo país a adotar o euro é a Croácia um país da ex-Ugoslávia o mais recente integrante da OTAN vem dos Balcãs o Monte Negro então ele falar isso é interessante porque é um processo que já ocorria é um processo muito mais entre aspas tranquilo pensando do ponto de vista da União Europeia porque são países menores populações menores e segundo é uma maneira do Olaf Scholz dos governos ricos europeus falarem olha não é que a gente não quer a Ucrânia na União Europeia não é que a gente está enrolando para a Ucrânia entrar na União Europeia é que os países dos Balcãs eles estavam primeiro na fila então a gente tem que priorizar esses países porque eles estavam antes da fila então não pode furar a fila esse sentimento de furar a fila por exemplo que motivou que foi parte das motivações da manifestação em Tbilice na Geórgia então ele fala isso é uma medida muito inteligente porque é uma maneira de falar olha a gente quer sim expandir a União Europeia a gente quer a gente está disposto mas tem que ter uma ordem os Balcãs estavam primeiro Olaf Scholz também passou pela Sérvia e também passou pela Bósnia e aí duas notícias em relação a isso uma delas é que o governo alemão está negociando com o governo bósnio uma força europeia de paz para ser colocada na Bósnia para ser reativada na verdade porque desde 2012 as forças alemãs saíram da Bósnia as últimas forças europeias saíram da Bósnia então seria reativar a presença de forças de paz europeias na Bósnia lembrando que teremos eleições esse ano na Bósnia e a Bósnia corre um sério risco de retomar a guerra civil porque o presidente bósnio-sérvio já deu declarações separatistas e o presidente bósnio-croata também e o presidente bósnio-sérvio ele é um fascista vou usar um português bem claro aqui então assim corre esse sério risco e aí como talvez exemplo desse risco de um esfacelamento da federação Bósnia nós tivemos um ataque no último dia 16 de junho em Mostar na Bósnia-Herzegovina que é uma das maiores cidades da Bósnia contra a necrópole dos partizanos era um memorial que tinha cerca de 700 lápides homenageando partizanos os partizanos quem eram? eram os guerrilheiros comunistas liderados pelo Tito que lutaram contra a ocupação da Alemanha nazista contra a ocupação das tropas do eixo durante a Segunda Guerra Mundial e também contra os movimentos fascistas colaboracionistas tá? a gente tem fronteiras inclusive sobre a história da Goslávia a gente tem fronteiras sobre a história da Sérvia a gente tem fronteiras sobre a história da Bósnia tá? então esse monumento ele foi vandalizado muito provavelmente segundo as autoridades por simpatizantes neofascistas pró-Croácia por quê? porque os partizanos eram comunistas e também a maioria deles é vistos como pró-Igoslávia ou então como símbolos iugoslavos ou até mesmo como símbolos sérvios né? e a alegação de que seriam neofascistas pró-Croácia é porque algumas pichações estavam ali a sigla HDZ né? que é o partido nacionalista croata tá? então tivemos um episódio de vandalismo ao memorial dos partizanos em Mostrana Bósia possivelmente cometido por neofascistas croatas tá? então e o Tito que era croata de nascimento né? mas justamente pregava o pan-eslavismo né? é ele era um ugoslavista por excelente aí ainda nos Balcãs na Albânia tivemos o fim das eleições indiretas né? para presidente da Albânia as eleições são realizadas pelo parlamento e aí na quarta rodada com 95% dos votos foi eleito o Brajran Begav o general Brajran Begav que era o chefe do estado maior das forças armadas albanesas e agora ele com 95% dos votos será o presidente da Albânia que é uma figura em boa parte simbólica porém é interessante que ele deu declarações né? durante a sua carreira militar de apoio né? à independência do Kosovo tá? então né? lembrando que o para muitas pessoas o Kosovo né? seria eventualmente absorvido pela Albânia seria ele parte do projeto da Grande Albânia enfim cruzamos o mar Adriático vamos para Itália né? com algumas notícias primeira que tivemos né? no último dia 12 de junho tanto um referendo na Itália né? sobre a reforma do sistema jurídico italiano né? com cinco perguntas quanto eleições locais parte das eleições locais não foram eleições em todas né? as cidades italianas todas né? a maior cidade italiana que realizou eleições que realizou eleições agora foi Gênova né? tem mais ou menos ali meio milhão de habitantes Palermo também realizou eleições Palermo tem também mais ou menos meio milhão de habitantes enfim o referendo teve um comparecimento eleitoral de apenas 21% dos eleitores então ele não conta tá? era necessário pelo menos metade tá? do eleitorado comparecendo e aí não publicaram sequer os resultados provisórios e isso eu achei interessante né? a autoridade eleitoral italiana afirmou que os resultados provisórios não seriam publicados porque pra não interferir em eventuais novos referendos sobre essa reforma do judiciário italiano nas eleições locais né? os os maiores vencedores foram os partidos da direita né? o Fratelli de Itália o Forza Itália né? do Silvio Belusconi foram os principais vencedores né? nas cidades que realizaram eleições para prefeitos e câmaras locais e o Luíde de Maio o ministro de Relações Exteriores líder do movimento cinco estrelas né? aquele movimento que surgiu com tudo como movimento antipolítica movimento pela renovação da política italiana e foi perdendo muita força com a necessidade de fazer coalizões com a necessidade de realizar novas eleições ele disse que o Giuseppe Conte né? que é o líder do movimento cinco estrelas o ex-primeiro ministro ele estaria enfraquecendo os esforços do governo de tentar apoiar a Ucrânia e com isso o Luíde de Maio afirmou que vai sair dos cinco estrelas e formar um novo grupo parlamentar para apoiar o governo do primeiro ministro Mário Draghi então uma dissidência um rompimento dentro dos cinco estrelas aproveitando que estamos na península itálica a gente passa ali rapidamente pela Santa Sé pela cidade do Vaticano já que o Papa Francisco ordenou que sejam publicados dois mil e setecentos casos de auxílio e de ajuda de judeus durante o papado do Pio XII que o Papa durante o holocausto que é revertido de muita polêmica ele apoiou Hitler mas ele não apoiou Hitler ele foi forçado ali a questão da concordata mas por baixo dos panos clandestinamente a igreja sim apoiou a fuga de pessoas e tal enfim muitas coisas ainda estão ainda estão arquivadas ainda são ainda não são conhecidas do público então é muito difícil chegar em conclusões então o Papa Francisco ordenou a publicação desses dois mil e setecentos casos que já estavam disponíveis para consultas de pesquisadores porém agora eles devem ser colocados publicamente para todos inclusive uma publicação online eles serão digitalizados segundo a nota da Santa Sé para que os descendentes das pessoas que pediram ajuda à igreja possam encontrar possam ser consultados por seus amados de qualquer lugar do mundo então vão ser publicados esses arquivos da Itália nós vamos para a Alemanha já que foi aprovado na sexta-feira dia 3 de junho quando a gente teve o último programa o novo aumento do salário mínimo em 2,18 euros um aumento para 12 euros 12 euros por hora claro 12 euros por mês então o salário mínimo alemão será de 12 euros por hora então se uma pessoa trabalha 8 horas por dia então ela vai receber 400 euros a mais por mês com esse aumento também na Alemanha nós tivemos no dia 8 de junho um homem de 29 anos ele invadiu a calçada com o seu carro perto ali de um local de compras em Berlim matando uma professora e deixando 14 pessoas feridas o motorista era um cidadão alemão de origem armênia e não está claro ainda quais seriam as motivações se foi um ataque terrorista se foi um crime enfim ainda não foram esclarecidas totalmente as circunstâncias nos Países Baixos o primeiro ministro Mark Hutz ele dirigiu-se aos veteranos das forças de paz dos Países Baixos na Bósnia afirmando que eu peço desculpas em nome de todo o governo neerlandês para todos os homens e mulheres do terceiro batalhão de forças de paz para vocês e as pessoas que não puderam estar aqui hoje nós temos o maior apreço e respeito pelas circunstâncias difíceis em que o batalhão tentou fazer o bem mesmo que isso não fosse possível vamos lembrar as forças de paz neerlandesas foram responsabilizadas por negligência no massacre de Srebrenica de quando cerca de 8 mil homens e meninos muçulmanos foram mortos por forças sérvias e bósnio-sérvias lideradas pelo Ratlomiladit como parte do genocídio bosníaco e as forças neerlandesas foram responsabilizadas porque não teriam feito o suficiente e segundo as forças neerlandesas eles não fizeram o suficiente porque eles não tinham nem autoridade para isso e nem o equipamento necessário para isso que eles teriam sido na verdade escorraçados pelo ataque sérvio e que eles sim teriam tentado então o Mark Root pediu desculpas para as forças de paz neerlandesas afirmando que entende que em circunstâncias difíceis eles tentaram fazer o bem embora isso não fosse possível então é uma situação delicada especialmente do ponto de vista do governo neerlandês aí nós vamos para a Bélgica meu caro Matias essa só para esclarecer para os nossos ouvintes a gente vai falar mais do Congo mais para frente porém como o programa já estava enorme novamente são três semanas de coisas então ficou mais ficou mais equilibrado fazer essa separação embora são notícias em que a gente não quer dar um protagonismo aos belgas ou ao rei belga nessas notícias porque assim o rei belga ao pedir desculpas que é o que a gente vai repercutir não é nem pedir desculpas é o lamentar ele não está fazendo nada mais do que obrigação como a gente sempre lembra aqui o Leopoldo II está sentadinho no colo do capeta os crimes belgas no que hoje é a República Democrática do Congo foram uma das maiores atrocidades já registradas pelo homem na era contemporânea é sempre importante lembrar que foram os colonizadores belgas que introduziram a prática da mutilação no continente africano não tinham registros antes disso é quando se diz mutilação você diz cortar a mão e o braço como punição isso então eu quero fazer esse disclaimer para não parecer que a gente está olha só que bonitinho o rei belga não o ideal seria a gente colocar tudo isso lá com o Congo ou então a gente ter feito um bloco sobre a África mas como teve muita coisa acontecendo e eu fiquei doente e tudo mais então a gente tem que dar uma manobrada no roteiro então a gente colocou aqui porque a gente fala da Bélgica mas o que aconteceu o rei Felipe da Bélgica visitou a República Democrática do Congo com a sua esposa a Mathilde afirmando que o regime colonial belga foi um de relações desiguais injustificável marcado pelo paternalismo discriminação e racismo ele foi convidado pelo presidente da República Democrática do Congo Félix Siqued ele disse que na sua primeira visita ao Congo perante todo o povo congolês ele reafirma o seu profundo lamento por essas feridas do passado durante a visita as autoridades belgas devolveram uma máscara cerimonial de origem congolesa chamada Kagungu que ficava no Museu Real Belga em Bruxelas ela é uma máscara que era utilizada em cerimônias do povo Suku que fica no sudoeste do país e é um dos milhares de artefatos de origem congolesa que estava em posse belga e foi devolvido para as autoridades congolesas e também tivemos depois não durante a visita mas depois a concretização da devolução do dente do Patrícia Lumumba um herói da independência congolesa e o primeiro primeiro-ministro do Congo pós-independência aos seus descendentes são os restos mortais dele o dente então foi uma cerimônia feita pelo governo belga pelo primeiro-ministro belga em Bruxelas com a presença dos descendentes do Lumumba especialmente seu filho o Roland Lumumba então não foi durante a visita real mas normalmente se o rei belga foi lá e pediu desculpas não fez nada mais do que obrigação e tem outra coisa além de pedir desculpa eu quero saber de indenização porque a Bélgica se modernizou e a Bélgica enriqueceu demais com a exploração do Congo então quando a gente fala sempre tem aqueles exemplos você fala de escravidão aí vai falar não, mas os romanos escravizaram os gauleses a gente não está falando uma parada que aconteceu dois mil anos atrás a gente está falando a independência do Congo foi em 1960 citando Mano Brown no Instagram depois que inventaram desculpa nunca mais morreu ninguém então ainda tem essa da Bélgica nós vamos para a França onde tivemos as eleições legislativas nos dois turnos dia 12 e 19 de junho em que o Macron foi o maior vencedor e o maior perdedor pois por quê? não vai ganhar ninguém quem ganhar vai perder quem perder ele vai ganhar pois é por quê? o Ensemble Citoyan o grupo a coalizão do Macron com o República em Marcha e tudo mais continua foi eleito o maior bloco da Assembleia Nacional são 577 assentos continuará sendo o maior bloco da Assembleia Nacional com 245 assentos porém os nossos ouvintes bons de conta 577 a maioria significa 289 ou seja não terá a maioria e perderam 101 assentos perderam 101 assentos perderam 10% dos eleitores 10% dos votos então o grupo do Macron vai continuar sendo o maior foi o o o o primeiro ficou em primeiro das eleições mas perdeu a maioria perdeu 100 assentos em segundo lugar vai ficar a coalizão de esquerda liderada pelo France submissa do Jean-Luc Mélenchon que ficou com 131 assentos ganhando 67 no segundo turno das eleições legislativas porque são dois turnos porque nos distritos em que você não tiver um candidato que seja claramente vencedor você tem um segundo turno no segundo turno o voto do bloco de esquerda subiu quase 20% então em segundo lugar vai ficar a esquerda em terceiro lugar ficou a frente nacional da Marine Le Pen agora a reunião nacional com 89 assentos 82 a mais porque tinham 7 só também ganhando uma proporção bastante grande do eleitorado para constar 47% do eleitorado compareceu um comparecimento pouco menor do que na eleição legislativa anterior em quarto lugar ficaram os republicanos que é o tradicional partido de centro-direita o tradicional partido conservador da França que perdeu 56 assentos então foi também um grande derrotado foi depois do bloco do Macron foram os maiores perdedores mas o bloco do Macron continua em primeiro então ficaram em quarto lugar os republicanos agora alguém pode ter reparado poxa mas Felipe e o partido socialista que é o tradicional partido de centro-esquerda francês teve que fazer a coalizão de esquerda com França em submissa para competir para ter chance de competir perderam quatro assentos nisso e o França em submissa ficou com 72 cresceu 55 e o partido socialista vai ficar com 26 assentos então o partido socialista continua existindo mas nem de longe com a força que já teve e não vai ser nem o maior partido de esquerda do parlamento francês como resultado disso muito provavelmente o Macron vai ter que fazer alguma coalizão alguma negociação com a frente de esquerda para poder governar não para poder governar mas para ter maioria no parlamento caso ele deseje ter quando ele precisar dessa maioria a primeira ministra inclusive a Elizabeth Born ela apresentou a sua renúncia para permitir ao Macron reformar o gabinete para acomodar ministros eventualmente da esquerda com quem ele fizer algum acordo embora seja possível ele fazer um acordo com a direita dos republicanos porque com 245 assentos mais os 64 da direita dos republicanos ele conseguiria a maioria também e os republicanos provavelmente cobrariam um preço menor porque tem uma bancada menor então o Macron ele está negociando com a esquerda está porém o Macron e o Melenchon tem muitas diferenças a gente explicou isso várias vezes aqui nas eleições presidenciais e não é um processo automático assim não então eu não duvidaria que o Macron tentasse fazer um acordo com os republicanos embora as notícias falem mais de um acordo eventualmente com a esquerda de qualquer jeito Elizabeth Born apresentou a renúncia dela para Born porque eu falo como se fosse uma pronúncia em inglês para que o Macron possa reformar o gabinete porém o Macron rejeitou a renúncia falou não você vai ficar aí e tal pelo menos por enquanto então essas foram as eleições legislativas na França aí nós cruzamos os Pirineus e vamos para a Espanha com uma notícia bastante breve porque tivemos eleições na Andaluzia e a gente sempre às vezes a gente às vezes comenta resultados de eleições regionais em alguns países como a Alemanha às vezes a própria Espanha mas essa eleição foi interessante por dois motivos o primeiro é que o PP o Partido Popular que é o principal partido conservador o principal partido de direita espanhol pela primeira vez vai ter a maioria na Andaluzia conquistaram 58 assentos 32 a mais do que eles tinham são 109 assentos então o PP vai governar Andaluzia pela primeira vez lembrando que desde a redemocratização Andaluzia é um reduto do PCOE isso o partido do centro-esquerda e a segunda coisa interessante dessa eleição é que os Cidadanos que havia sido fundado ali no início dos anos 2000 para ser uma renovação da direita espanhola uma direita mais econômica do que conservadora e que compunha governo com PSOE antes das eleições Os Cidadanos foi varrido do parlamento andaluzio eles tinham 21 assentos e ficaram com zero assentos porque eles não conseguiram nem passar da cláusula de barreira então os Cidadanos foi varrido do parlamento o Vox o PSOE perdeu três assentos o Vox da direita neofranquista conquistou dois e as duas coalizões andaluzes regionalistas ficaram com sete assentos somados também perdendo dez só que o Adelante Andalucía perdeu dez cadeiras que foi também foi o segundo maior perdedor depois dos Cidadanos aí a gente vai ali pela Bahia de Biscaya vamos até o Reino Unido com uma notícia que agora já está velha mas a gente vai repercutir aqui caso alguém não tenha visto mas lá na semana retrasada no dia 6 de junho o Boris Johnson enfrentou um voto de desconfiança dentro do Partido Conservador por conta do Partgate então assim não era um voto de desconfiança no parlamento porém a gente vai atualizar mais sobre isso era um voto de desconfiança dentro do Partido Conservador ou seja ele poderia ser substituído dentro do próprio partido porém sobreviveu mas está sangrando está sangrando mas foi mantido como líder dos conservadores e premier do Reino Unido no dia 8 de junho o Reino Unido rejeitou impor o governo direto as Ilhas Virgens Britânicas depois que o primeiro ministro das Ilhas Virgens Britânicas foi preso por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas nos Estados Unidos a gente repercutiu isso na época depois no dia 13 de junho o governo britânico voltou a ameaçar modificar o acordo sobre o protocolo da Irlanda do Norte o que o governo Boris Johnson faz toda vez que a situação está apertando alguma coisa eles tentam joga atenção para a Irlanda joga atenção para a Irlanda porque aí é a bandeira do Brexit é uma forma de agitar o eleitorado mais fiel do Boris Johnson os Brexiteers o eleitorado nacionalista unionista então fala não então joga o assunto lá da Irlanda depois no dia 17 de junho a Prit Patel autorizou a extradição do Julian Assange para os Estados Unidos ela que é a secretária do interior a defesa do Julian Assange tem 14 dias para entrar com o recurso o último recurso possível caso ele seja derrotado então ele será extraditado para os Estados Unidos onde ele é desejado onde ele é requerido por acusações de espionário no último dia 18 um comitê do parlamento britânico soltou uma nota afirmando que apoiam uma negociação entre o Reino Unido e a Grécia para a repatriação de tesouros arqueológicos gregos para o país buscando melhorar a relação entre os dois países depois tivemos no dia 21 de junho o início da greve dos ferroviários britânicos a gente já havia repercutido que havia um indicativo de greve pedindo por negociações pedindo por aumento devido especialmente à inflação a gente já vai mencionar inclusive a inflação a RMT que é o sindicato dos funcionários disse que não aceitariam a oferta de um aumento de 3% já que é menos da metade da atual inflação então cerca de 30 mil 40 mil trabalhadores entraram em greve inicialmente uma greve de 24 horas com outros dois indicativos de greve possíveis também e falando em inflação o Reino Unido registrou em maio uma inflação de 9.1% a maior inflação em 40 anos do país aí a gente vai falar aqui rapidamente de Reino Unido e Ruanda porque está sendo realizada nesse momento enquanto gravamos a conferência a cúpula da Commonwealth em Ruanda Ruanda que nunca foi uma colônia britânica mas se tornou integrante da Commonwealth de 2009 nós temos o Fronteiras Invisíveis sobre a Commonwealth adotou o inglês como língua oficial também e no bloco sobre esportes a gente não fala de futebol a gente fala de críquete e rugby então nós temos a cúpula da Commonwealth em Ruanda a primeira cúpula desde 2018 já que com a pandemia ela foi adiada inclusive o príncipe Charles está representando a rainha ele inclusive disse hoje que os países que quiserem virar repúblicas enfim é uma escolha soberana de cada país e o que acontece antes da viagem o príncipe Charles teria se encontrado com Boris Johnson já que o príncipe Charles estaria tentando demover o Boris Johnson de apoiar o projeto esdrúxulo bizarro e autoritário de deportar qualquer pessoa que tente entrar no Reino Unido de maneira irregular para Ruanda inclusive o Dominic Rab o vice primeiro-ministro ele disse que foi um erro o bloqueio do primeiro voo de deportação para Ruanda e aí o Boris Johnson para adicionar gasolina na fogueira ele durante a visita a Kigali antes da cúpula da Commonwealth ontem ele teve um encontro bilateral com o Paul Kagame onde é claro conversaram sobre esse acordo lembra aí algum ouvinte nosso no Twitter até comentou nossa mas Felipe o que que Ruanda ganha com isso o Reino Unido vai pagar o Reino Unido vai pagar para Ruanda para receber essas pessoas esses entre aspas indesejados pelo Boris Johnson e seu governo e aí o Boris Johnson falou que ucranianos que tentarem entrar no Reino Unido de maneira irregular poderão sim ser deportados para Ruanda então assim é uma coisa esse projeto ele ele é tão eu não posso usar as palavras que eu gostaria de usar porque nós somos um programa family friendly mas então eu vou só usar a palavra bizarro enfim tem ainda esse detalhe da Commonwealth ser em Ruanda e para a gente fechar o Reino Unido você mencionou você falou anteriormente que o Boris Johnson ainda está sangrando as aprovações do governo dele não estão boas inclusive essa questão do acordo para Ruanda não tem gerado boa repercussão e aí tivemos duas eleições distritais nessa semana no último dia 23 também conhecido como ontem quinta-feira um deles foi no distrito de Wakefield por quê? porque o membro do parlamento pelo distrito de Wakefield o conservador Irã Ahmad Khan que foi eleito em 2019 ele renunciou depois de ter sido condenado por assédio sexual contra menores e o candidato Simon Lightwood do Partido Trabalhista venceu ou seja uma cadeira que era conservadora virou trabalhista e aí nós também tivemos a eleição distrital as chamadas by elections que é quando você tem um parlamentar que renunciou que faleceu alguma coisa assim e aí foi nós também tivemos em Tyverton em Huntington o distrito de Tyverton em Huntington depois que o conservador Neil Parrish renunciou quando descobriram que ele estava assistindo pornô no celular durante uma sessão na Câmara dos Comuns e aí o vencedor foi o Richard Ford dos liberais democratas e foi a primeira vez na história que os conservadores perderam esse distrito a primeira vez está certo que assim o partido liberal democrata é um partido que tem uma certa proximidade especialmente em pautas econômicas com os conservadores mas ainda assim e foi a primeira vez que o governo britânico independente do partido primeira vez que o governo britânico perdeu dois assentos em by elections ao mesmo tempo desde 91 então assim os conservadores perderam dois assentos um deles para o seu principal opositor o partido trabalhista então estão aí de parabéns ah e consequentemente o parlamentar Oliver Dolden ele renunciou ao posto de líder do partido conservador na Câmara dos Comuns o líder do partido conservador é o Boris Johnson ele era o líder ele era o co-líder do partido e o líder na Câmara o líder no floor como eles dizem e aí ele renunciou afirmando que alguém precisa assumir responsabilidade pelos maus resultados do nosso partido quando ele fala então que alguém precisa assumir responsabilidade pode ser até uma indiretinha para o Boris do Reino Unido meu caro Matias a gente vai para Finlândia rapidamente então a gente faz um giro um giro mesmo pela Europa já que a última grande estátua pública do Vladimir Lenin foi retirada na cidade de Kotka que fica no sudoeste finlandês e vai ser colocada em um museu ela havia sido esculpida por um artista estoniano e foi dada de presente a cidade em 1979 por Tallinn a atual capital da Estônia que na época era parte da União Soviética inclusive lembrando que o Lenin esteve exilado na Finlândia já que era oposicionista ao Kizar isso tinha várias estátuas do Lenin na Finlândia porque além disso que você mencionou também tem um aspecto de que ele reconheceu a independência da Finlândia é o Lenin que reconhece a dependência da Finlândia e a dependência dos países bálticos tanto que quando o Putin vai falar lá em dezembro em fevereiro a Ucrânia foi criada pelo Lenin ela foi criada pelos bolcheviques ou seja desmembrando o antigo Império Russo faz parte desse processo então por isso que tinham várias estátuas do Lenin na Finlândia e aí elas foram retiradas especialmente pós fim da União Soviética e aí essa é a última e ela será colocada em um museu agora falando em notícias europeias num geral para a gente passar aqui rapidamente tivemos diversos cancelamentos de voos na Europa na semana retrasada especialmente que voos que tinham como origem ou destino o Reino Unido devido a problemas operacionais nos aeroportos britânicos então teve um apagão aéreo a União Europeia a Comissão Europeia determinou que a Apple que na verdade os celulares celulares tablets e câmeras comercializados na União Europeia precisarão ter um carregador USB universal ou seja a Apple precisará fornecer um adaptador ou mudar o conector dos iPhones vendidos na Europa a partir de 2024 a União Europeia também apresentou um projeto para um parâmetro igual de salário mínimo para garantir critérios comuns cada país ainda vai poder garantir o seu salário mínimo mas teria uma espécie de salário mínimo mínimo europeu como um todo mas esse projeto ainda precisa ser votado também no europarlamento foi aprovado um projeto para ser aprovado na próxima convenção europeia para que os tratados da União Europeia sejam emendados para retirar as regras de unanimidade essa proposta foi aprovada por 355 a 154 a questão é que isso não vai passar isso dificilmente vai passar você tirar o critério de unanimidade vai significar que países poderão então ser submetidos a decisões que eles não tenham aprovado em nenhum momento é claro que eles estão propondo isso nessa circunstância por quê? porque a Hungria barrou ou dificultou várias medidas em relação à guerra na Ucrânia então dificilmente isso vai ser aprovado até porque para isso ser aprovado precisaria de unanimidade então é meio que fazer os países integrantes da União Europeia abrir em mão do seu entre aspas poder de veto muitas aspas um episódio bizarro que aconteceu na Europa essa semana que eu não entendi direito mas manda um abraço para o Lito do Aviões e Músicas caso ele queira falar disso mas um avião um avião bimotor um Beechcraft com duas pessoas a bordo com os transponders desligados e que não respondeu a comunicados de rádio ele transitou pelo leste europeu no último dia 10 de junho foi interceptado por caças húngaros e caças romenos até pousar numa fazenda na Bulgária e ser abandonado então assim algo de muito suspeito tinha ocorrendo nesse avião então fica apenas aí o registro a União Europeia aprovou um pacote de 600 milhões de euros para questões de segurança alimentar especialmente 150 milhões de euros em assistência humanitária para países africanos caribenhos e pacíficos e também 350 milhões de euros para incentivar a produção alimentar sustentável no longo prazo como consequência claro da guerra na Ucrânia esse anúncio foi feito pela Úrsula Vanderlei nossa querida Vanderleia no último dia 21 de junho e finalmente atualizando os nossos ouvintes sobre a epidemia sobre o surto de varíola de macaco inclusive o pessoal do Dragões de Garagem fez um programa sobre o assunto explicando tanto questões históricas como questões biológicas questões atuais da epidemia para quem quiser vai lá no Twitter vai lá siga o pessoal do Dragões de Garagem no Twitter eles até brincaram que teve uma intimação nossa para eles fazerem o programa e desde o nosso último programa então quais foram os países que confirmaram são casos de varíola de macaco Grécia Gana Islândia Brasil Polônia Venezuela Romênia Luxemburgo Geórgia Sérvia Chile Singapura Líbano Coreia do Sul Croácia Colômbia Bulgária e hoje Taiwan Taiwan país barra região enfim como preferir então foram alguns dos países que confirmaram tiveram seus primeiros casos confirmados carôs Obrigado.